No vídeo de hoje eu vou falar sobre bomba extratora de leite, se vale ou não vale a pena o investimento. Olá mamães e papais, mais um vídeo aqui da nossa série Sim ou Não, Ter ou Não Ter. E hoje a gente vai falar sobre a bomba extratora de leite. Eu abri espaço no canal para me informarem qual o item que gostariam de saber um pouco mais, se vale ou não vale o investimento. E aí eu recebi algumas mensagens pedindo para eu falar sobre a bomba, a bombinha de leite, bomba extratora. E algumas das pessoas que me pediram, e agradeço aqui por terem deixado a dica, foi a Raquel Mineses, a Rose Moreira e a Kellen Félix Monteiro. Então super obrigada meninas por dar essa dica aí, por compartilhar o interesse de vocês. E quem quiser saber também, né, de outros produtos, se vale ou não vale a pena ter, deixa aqui nos comentários que eu posso, com muito prazer, vir fazer o review desse produto aqui. Mas antes de entrarmos no conteúdo do vídeo de hoje, um pedido bem especial para vocês. Já começa esse vídeo deixando um like aqui embaixo e deixando também um comentário para mim. Por quê? Porque cada vez que você interage com um vídeo meu, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba levando esse conteúdo para mais famílias. O que com certeza eu sei que pode ajudar mais e mais pais e mães. Bom, então vamos lá. Bomba de tirar leite, ter ou não ter? Gente, boa parte das mães acredita que a bomba de tirar leite, ela só será usada no fim da licença maternidade. É essa a ideia que se faz, né? Só que no entanto, a bombinha, ela tem diversos usos e bem antes, inclusive, do retorno da mãe ao trabalho. Por esse motivo, gente, a minha dica, a minha sugestão é ter sim esse item, tá? Só que aqui eu aproveito para dar uma outra dica que é mais em conta do que o investimento na compra de uma bomba de tirar leite. Que é o seguinte, a bomba de tirar leite é cara, tá? E aí, claro que existem algumas opções mais econômicas para o investimento, porque é um item, como eu falei, caro. Então, a primeira opção seria você comprar uma bomba de tirar leite manual, em vez de uma elétrica. As manuais são muito mais baratas, né? São modelos bem mais simples, né? São modelos que não ordenham com tanta facilidade, dão mais trabalho, mas são realmente uma opção bem mais simples que quem não tem condições de investir num modelo mais completo, mais complexo, pode investir no modelo manual. Uma outra opção é você também pedir emprestado. Então, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu mesma. Eu comprei a bomba de amamentação para o meu primeiro filho, depois eu acabei emprestando para a amiga, depois esterilizei, limpei, lavei normal, voltei a utilizar com o meu segundo filho. E depois do meu segundo filho, sabendo que eu não teria mais filho, eu doei para a minha cunhada, que utilizou muito também a bomba. Então, uma opção, claro, é você pegar emprestado. E ainda existe uma terceira opção, gente, para não gastar muito com esse item, que, como eu falei, ele é um item caro. É você alugar a bomba, exatamente. Existe um serviço, né? Que é oferecido por empresas especializadas, que serilizam e mandam com todos os acessórios e todas as orientações, mandam para todo o Brasil. Então, é só você pesquisar na internet, né? Empresas que fazem o aluguel desse item. E assim, vocês podem ter esse item sem necessariamente fazer aquele investimento alto, tá? E já que a gente está falando sobre o tema amamentação, eu deixo o convite aqui para vocês assistirem um vídeo bem interessante, que é o seguinte, como se preparar para amamentar. Aqui tem várias dicas nesse vídeo, estou deixando o link aqui na tela, o link também na descrição. E vale a pena vocês darem uma olhadinha. Bom, então eu falei, né, que vale a pena ter a bomba. E eu vou explicar agora por que eu acho, né, quais os motivos pelos quais eu acho que vale a pena ter a bomba de extração de leite. Bom, primeiro é para tirar o excesso de leite quando a produção da mãe é grande, né? Então, tem mães que produzem muito leite e fica difícil, né? A mãe precisa extrair um pouco para garantir que o bebê tenha uma pega correta da mama. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a produção do leite é muito grande, o peito fica muito rígido, muito inchado, né? E o bebê não consegue pegar, ele não consegue pegar toda a areola, né? Ele acaba pegando só o bico do peito e machucando. Então, o que você faz? Você usa a bomba para tirar esse excesso, deixar a mama mais macia, mais molinha. E aí, o bebê conseguir abocanhar corretamente essa mama e extrair o leite sem machucar. E também extrair de forma que ele obtenha bastante leite. Porque quando o bebê mama errado, com a pega errada, ele não consegue tirar o leite, tá? Vale a pena aqui assistir um vídeo que eu fiz sobre hiperlactação, né? Que é o excesso da produção de leite. Então, eu estou deixando o link para vocês assistirem. Gente, mais uma super utilidade da bombinha de tirar leite é ajudar no estímulo da produção do leite. Gente, a bomba de tirar leite, ela é muito útil para aumentar a produção do leite. Então, o que acontece? Aquela mãe que está com pouco leite, aí o bebê mama e não se alimenta o suficiente, acaba chorando e não está ganhando peso e bate aquele desespero. Será que eu preciso parar de amamentar porque eu vou ter que dar fórmula? Não precisa. Então, você pode utilizar a bomba para extrair o leite. Como é que se faz isso? Você amamenta, oferece o peito, amamenta e assim que você terminou de amamentar o bebê, você tira um restinho de leite com a bomba porque aí o seu peito vai acostumando a produzir uma quantidade maior. E não só aquela quantidade que o bebê mamou, porque o peito, o corpo da gente, ele é inteligente. Então, ele entende que ele vai produzir o quanto o bebê mamou. Mas muitas vezes o bebê mama pouquinho, não consegue extrair tudo, fica sobrando leite lá e cada vez o corpo vai entendendo que não precisa de tanto leite e vai produzindo menos. Se você tirar, estimular tirando esse restinho com a bomba, o corpo entende que precisa de todo aquele leite e vai cada vez produzindo mais. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal no qual eu dou 10 dicas para aumentar a produção do leite. Vale a pena clicar para assistir quais são as outras dicas. Uma outra utilidade da bomba é para quando a mãe precisa se ausentar e vai deixar a criança aos cuidados de outra pessoa. Então, existem situações em que a mãe precisa sair de casa por um ou outro motivo, não tem como levar a criança junto e vai deixar ela aos cuidados de alguém, mas não quer oferecer fórmula. A bomba vai ser super útil, a mãe tira e esse leite pode ser oferecido para a criança, não necessariamente na mamadeira, mas pode ser oferecido num copinho, pode ser oferecido com colherinha e aí a mãe escolhe a melhor forma de oferecer. E, inclusive, estou deixando aqui um link de um vídeo bem útil para vocês assistirem, que é como extrair e armazenar de forma segura o leite materno. A bomba também é muito útil no caso de bebês prematuros. Então, gente, para os bebês prematuros que não conseguem mamar no peito desde os primeiros dias, garante-se que a criança tome leite materno e que o leite não seque por falta do estímulo de sucção. Então, quando é colocada a bombinha no corpo da mãe, ela tem duas utilidades. Primeiro é estimular a produção do leite, para que a mãe não fique sem amamentar esse recém-nascido. Então, ela começa a produzir mais leite e também garante para o recém-nascido que ele tome o leite da mãe e que não vá para uma fórmula. Outra utilidade é para quando o mamilo estiver machucado. Quando o mamilo também está muito machucado, a bomba também pode ser bastante útil. Por quê? Porque a mãe consegue extrair o leite, com a bomba machuca menos o mamilo. Vai incomodar um pouquinho, porque já está machucado, mas machuca menos do que com o bebê sugando. Aí a mãe consegue extrair esse leite, oferecer o seu leite para o bebê através de uma colherinha, de um copinho, e deixar com que essa mama se recupere, para depois o bebê poder voltar para a mama. E também a bomba é muito útil para quem tem um excesso de leite, quer armazenar esse leite ou quer fazer a doação. Então, a bomba é útil para extrair esse excesso, que pode ser armazenado em casa, para a mãe utilizar quando voltar a trabalhar, ou em outro momento, ou esse excesso de leite pode ser doado. E é sempre importante lembrar que a doação de leite materno é um ato de amor importantíssimo, porque muitas crianças, gente, necessitam de leite humano. Embora os bancos de leite prefiram a ordenha manual, você pode conversar e perguntar se pode realizar a retirada do leite com a bomba, seguindo as recomendações que o banco de leite te passa. Então, vale a pena, quem tem leite em excesso, realmente é um ato lindíssimo, de um valor inestimável para muitos bebês, a doação de leite. Então, vale a pena e a bombinha é bastante útil nesse sentido. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes modelos de bomba de tirar leite para vocês entenderem, tá bom? Bom, a gente tem as bombas manuais, tá? São bombas mais baratas, porém, a quantidade do leite retirado, ela depende muito da habilidade da mãe. Algumas mulheres, elas também reclamam um pouco de dor na hora da extração, então, são aí as desvantagens dessa bomba manual, né? Ela, você tem que ter uma habilidade para extrair e pode incomodar um pouquinho mais. Depois, a gente tem as elétricas, elas são mais caras, né? Porém, em geral, elas tornam a extração do leite muito mais rápida, bem mais eficiente e também ela bem mais indolor. A desvantagem é que você vai precisar de uma tomada, ou então vai ter que fazer uma troca frequente de baterias, né? De pigas. Ela pode ser de duas formas, ela pode ser a simples, que tira o leite de uma mama e depois tira da outra, ou ela pode ser a dupla, que tira o leite de ambas as mamas ao mesmo tempo, e por isso ela é ainda mais rápida, né? De utilizar. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a ordenha manual agora, tá? Além disso, claro, há as mães que conseguem fazer a ordenha do leite manualmente, sem o uso de bomba ou qualquer acessório. Isso é possível sim, só exige um pouquinho de técnica, tá? Nesse caso, é importante você buscar a orientação de um profissional experiente no assunto. Com quem você consegue essa orientação? Você consegue ou no banco de leite da sua cidade, ou então contratando uma consultora de amamentação. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, agradeço muito se deixar o like aqui, se fizer algum comentário, se compartilhar com alguém. E, se você já é inscrita no canal, clique no alerta de novos vídeos, e se ainda não for inscrita, inscreva-se já! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!